Vamos provar os melhores preços que você encontra aqui. Aplique e ganhe do Cicobi Aracred. Agora, gente, é muito bom quando a gente vem aqui para participar do sorteio e encontra um ganhador que ganhou três vezes. Essa pessoa tem sorte? Tem muito. Olha aqui, está do meu lado, aqui é o Sr. Luiz Antônio. Sr. Luiz Antônio, o Sr. Luiz Antônio é pé quente? Graças a Deus, eu não tenho azar, não. Eu me considero de sorte, não é só nisso, não, é em tudo na vida. Me conta, o que foi que o Sr. já ganhou aqui na cooperativa? Foi dois micro-ondas e uma televisão, né? Agora, no final do ano, tem um prêmio especial aí, né? Uma picape montana. É que essa sorte vai valer lá em dezembro. O Sr. está aí na torcida para dezembro? Ah, sim, estamos aí firmes, né? Vamos ver se Deus ajuda aqui em dezembro. Esse é um prêmio que vale a pena, né? Com toda certeza, se vale a pena, né? Parabéns para o Sr. Boa sorte aí nos próximos dois sorteios. Muito obrigado, Cláudia. Tudo de bom para você, viu? Obrigada, Sr. E aí E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O presidente da cooperativa, né? Hoje fazendo mais um sorteio, porque daqui a pouco o penúltimo, o último, que é o esperado, né, Sérgio Cleio, todo mundo esperando aí o grande sorteio de dezembro, mas para participar tem que fazer o que nós estamos vendo na urna ali, né? Muita gente participando. O Sr. Jair até brincou agora há pouco com o senhor que vai ter que mudar a urna, porque eu acho também que não vai caber esse tanto de cupom, não. É, muita gente aplicando, os prêmios são bons e com isso quem ganha também é a cooperativa, são os associados, é uma movimentação de muito sucesso. Agora, é muito interessante o que a gente vê, porque a credibilidade da cooperativa, as pessoas participando, convidando os amigos a participarem, a gente percebe com isso que as pessoas têm confiança nos investimentos que elas fazem aqui, elas têm a certeza que elas estão investindo, elas estão capitalizando, estão recebendo aí os seus lucros, os seus dividendos e além de tudo participando aí desses sorteios maravilhosos, né, todo mês e fazendo a felicidade aí de muita gente. Sim, a cooperativa está em uma fase muito sólida, com números muito bons, estamos atingindo agora os 40 milhões de depósitos, patrimônio líquido já passou dos 16 milhões, as operações de crédito estão em 62 milhões e os ativos nossos em 90 milhões, então são números sólidos, um crescimento espantoso. Eu estava vendo os números do Cicobi aqui na região nossa de Uar e a cooperativa está em terceiro lugar, é um número expressivo de cooperativas e nós estamos em destaque pelo trabalho sério, pela equipe comprometida que nós temos em todos esses trabalhos do setor financeiro. Agora, quando a gente fala na capitalização, no aplique e ganhe, muita gente pensa assim, ah, eu tenho que aplicar um valor alto, às vezes eu não posso, mas uma pessoa que ganhou agora, uma mulher que ganhou agora a TV, a aplicação dela é na poupança e um dinheirinho todo mundo guarda, né, que seja um pouquinho todo mês, guarda um pouquinho, então pode aplicar na poupança também que vai estar concorrendo aos prêmios, exatamente como as outras pessoas que estão fazendo aí aplicações, né, de volumes maiores. Sim, ao lado dos grandes aplicadores tem os pequenos também, como o caso dessa ganhadora, que tinha aplicado 300 reais. Ganhou uma TV? E ganhou uma TV de 40 polegadas, né? Olha aí, que maravilha! De LED, foi um prêmio muito bom. Foi, com certeza. Um ótimo investimento que ela fez. E dá tempo ainda de participar do grande prêmio em dezembro, que é a Picape, então pode vir fazer a sua aplicação, quer fazer uma poupança para os filhos, para os netos, vai concorrer de igual para igual com todo mundo. Vai. Aqui é um concurso bem democrático e concorrendo você tem chance. Venha para a cooperativa e participe do Aplique e Ganhe. É um programa bem elaborado e você tem chance de ganhar em dezembro a Chevrolet Montana 2015, que é o grande prêmio deste evento. E tudo com muita transparência, né, seu Cleito? Porque todos os sorteios, nós estamos aqui, nós estamos mostrando, o sorteio é feito aqui, os nomes são passados na hora ali para ficar documentado, então não tem como a pessoa falar, ah, quem será que ganhou? Não, não tem dúvida de forma nenhuma, porque é muito transparente. Não é só a urna que é transparente, não, a premiação toda é muito transparente. É, tudo de forma bem clara, bem correta, para que os eventos tenham sucesso. E com toda certeza o 2015 vem aí com muita novidade, né, a cooperativa deve vir com projetos aí para 2015, para deixar as pessoas ainda mais felizes com as suas aplicações. Sim, 2015 nós já deveremos ter dois novos PAs, o de Indianópolis e o da Melo Viana, que já estão em fase bem adiantada de construção. E a cooperativa caminha aí a passos largos na sua participação de mercado, aumentando sua participação de mercado a cada dia. e é um trabalho constante. E contamos, e para isso nós precisamos da participação do associado. Aqueles que não forem associados, venham para a cooperativa, que nós temos aqui a nossa equipe para atendê-lo naquilo que for possível. Obrigada, Sr. Cleito, parabéns por mais esse sorteio. Vocês estão conferindo aí no Rodapé o endereço da cooperativa, o telefone, é só você vir aqui, todos os funcionários estão aptos a te atender, a esclarecer as suas dúvidas e quem sabe no próximo sorteio, eu tiro o seu nome, você pode ser o sortudo da vez, né, dá tempo ainda de você concorrer em novembro e dezembro. O sorteio de novembro é dia 10? Dia 10 de novembro. Dia 10 de novembro. E depois tem o grande sorteio no finalzinho de dezembro, é claro, para passar aquele Natal maravilhoso, né. Então, olha só, eu vou para o intervalo, volto com você daqui a pouquinho, mas já vai pensando aí, vem capitalizar aqui, vem aplicar o seu dinheirinho aqui e ganhar aí excelentes prêmios aqui no Cicobra Crédito. Maria Cristina Carvalho Maria Cristina Carvalho E olha só, os empresários de Araguari sabem, né, gente, a aplicação tem que ser feita aqui no Cicobra Crédito. Olha quem que eu encontrei aqui, a minha amiga Sônia Canute, que é claro, faz as aplicações dela aqui, porque você quer concorrer a esse carro maravilhoso aí no final do ano, né, minha amiga? Eu mereço ganhar esse carro no final do ano, ele é meu, pode esperar que ele vai ser meu, viu? Agora me fala, aplicar aqui é bom? É, fortalece a cooperativa. Aliás, eu estou na cooperativa há muitos anos, eu estou aqui desde que ela era ali na Jaime Gomes. O pessoal aqui é muito legal, muito, me atendem muito bem. Eu vivo pedindo socorro, todo mundo me socorre na hora certa, de vez em quando eu ligo para o Cleiton, ele me socorre. Então, eu estou em casa, né, isso aqui é a nossa casa. É uma cooperativa que a gente, que nos socorre quando a gente necessita, Cláudia. Sônia, então você indica para os amigos para virem fazer as suas aplicações e ainda concorrer a esses prêmios maravilhosos? Ah, com certeza, Cláudia. Isso aqui é uma segurança, a gente tem muito apoio aqui, eu me sinto muito segura aqui na cooperativa. Meu dinheiro eu ponho aqui, quer dizer, não sobra muito não, mas ele é aqui que ele fica. Mas você aplica? É aqui que ele fica. Tá, e aplica, né, quando sobra, realmente, porque eu tenho negócios também. Mas eu aplico e eu quero concorrer aos prêmios, né, de todo mês e o do fim do ano, que é um carro, né, quem não quer, né, Cláudia? Quem não quer, né? Parabéns a você por ter escolhido a cooperativa fazer as suas aplicações e boa sorte aí no final do ano. É, e eu quero salientar que eu estou chegando aqui no final do expediente, os meninos tiveram a maior boa vontade de me atender, tem esse diferencial também. Às vezes eu peço socorro demais, sei que às vezes a gente até incomoda, mas eles me socorrem na hora que eu preciso, a cooperativa está aqui para me socorrer. Verdade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho